Aspecto de meta muito variável, posso ter meta ecogênica se elas for hemorrágica, posso ter meta cística, eu posso ter meta que tem um aspecto de nódulo mesmo, normal, e esse aspecto que eu vou mostrar aqui pra vocês é o aspecto mais clássico pra você olhar pra uma lesão e dizer assim, isso tá com cara de meta, que é isso daqui ó, nódulo, 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 e na periferia do nódulo, repara, a periferia é mais pretinha, é mais hipoecóica do que o centro, ó a periferia é um halo, tem um halo preto, sabe o que é isso aí? Sinal do olho de boi, olho de boi, já viu o olho de boi? Produção, olho de boi, tem uma imagem de olho de boi aí pra ver, olho de boi, olho de boi, ó, olho pro seu olho aí, o meu é fácil porque o meu é mais claro, dá pra ver que na borda é preto, a borda do olho, nossa, ela é preta, ok? E dentro é mais claro, então olho de boi é o que? A borda preta e dentro é mais claro, a borda preta, você bota aí no Google, olho de boi, você vai ver um olho de boi, é assim, borda preta e dentro é mais claro. Ah, João, não sei o que é olho de boi, eu nunca vi um boi, nunca fui na fazenda, eu não gosto de animais, eu só como vegetais, eu sou, como é o nome, pessoal que é vegetariano, que não come nem ovo, assim, nada? Vegano, muito bem, eu sou vegano, olho de boi não tá com nada, então lembra, sinal do alvo, sinal do alvo, sinal do alvo é o que? Fora hipoecóico, dentro, mais claro, a mesma coisa, é um alvo ali, ó, jogou uma zarabatana, pronto, é um alvo, esse aqui é um alvo, sinal do alvo. Beleza? Então, ó, nem sempre vai ter olho de boi, mas se tiver, você vai pensar em método, tá bom?